Música François Hollande recebeu nesta segunda-feira no Palácio do Eliseu, a seleção francesa. O time chegou à final da Eurocopa realizada no país, mas perdeu a decisão para Portugal por 1 a 0. O jogo foi realizado neste domingo no Estádio da França, em Saint-Denis. Os 23 jogadores, o técnico Didier Deschamps e o restante da comissão técnica, foram recebidos a uma hora da tarde local, pelo presidente francês, que tirou uma foto com a equipe na entrada do Palácio. Os vice-campeões europeus estavam acompanhados do presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Legraet. Amante do futebol, Hollande estava presente neste domingo, no estádio onde foi disputada a final. Música